Pra você, pra você Sabe que o amor é de desejo Eu tenho todas as vezes que eu te vejo Sem você não tem lima A minha atenção Você escuta os meus sonhos Eu sou a sua cor Toda vez que eu ouço sua voz Eu gosto do seu beijo Eu quero ser o seu mundo Eu sou o meu amor é de desejo Eu quero se pergulhar Eu sou o meu sonho Eu quero te dizer Você tem que te amar Eu quero te mostrar Eu quero se pergulhar Eu sou o meu sonho Eu quero te mostrar Eu quero te dizer Você tem que te amar Eu quero te conhecer Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar O coração só se liga Só a força do bem Só a força do bem Só nos liga no lugar do desejo Porque eu também